E aí pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Guindaste T78 aqui. E hoje eu tenho um vídeo diferente para vocês. Primeiro eu gostaria de falar brevemente sobre a nova feature, o crossplay. Eu acho que ninguém estava esperando essa feature crossplay, e é ótimo. No meu caso, a maioria dos meus amigos estão jogando no Playstation, e eu usei o Xbox. Então, finalmente, nós podemos jogar contra os outros online. E agora eu posso jogar contra vocês, que não usam o Xbox. Então, eu estou planejando, no setembro, criar uma sala, para que todos vocês tenham gostado, e vocês possam jogar juntos. Eu acho que será muito divertido. Então, beleza? Neste vídeo vocês vão ver alguns detalhes da Liga Combat League. Eu acho que, desde que eu estou terminado com essa coisa, eu apenas acabei de chegar no ranking campeão. Então, eu estou terminado. Eu tenho acesso ao novo shader Kotal Kahn, quando está terminado. Porque, para mim, essas não são skins. São apenas alguns shaders lusos. Mas eu acho que é ok, ter uma cor diferente para Kotal Kahn. Então, aqui são os highlights. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir. E eu vejo vocês muito brevemente. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço foi. Um abraço. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?